Olá bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje eu queria fazer mais umas páginas no meu Smash Journal e vou aproveitar o desafio deste mês de Abril para Iron Roses, que são utilizar as flores rasas. Por entanto, é isso que eu vou fazer. Vou construir aqui uma página no meu Smash Journal. Eu construí este Smash Journal foi eu que construí, não comprei, eu é que fiz. Acho que já mostrei algumas páginas. Ora, deixa-me ir aqui. É uma página. Eu para este semestre não utilizei capilinas cores diferentes. E este é o Smash, que eu tenho fotografias só minhas. E eu tenho aqui duas fotografias que já tenho aqui os autocontezinhos, não sejam os autocontezinhos, e estas duas fotos foram nas férias que tirei no Alentejo. porque eu estou mentindo a Alentejo, eu adoro a Alentejo. Então vou utilizar... Ainda vou pensar como é que vou utilizar as fotos. Se assim ou se assim. Se utilizar assim, tenho que ir buscar mais duas fotos para encher aqui esta página. Mas eu acho que vou querer acho que vou querer mais assim porque assim posso emboluzer mais um bocadito assim à volta. E o que é que eu tenho para emboluzer? Tenho as minhas washi tapes, ok? Estão todas aqui para prontinhas. Estas comprei, estas todas comprei na Crafty Papers & Company, de Coimbra. e estas daqui, que são na Prima. Comprei na Alentejo e na Alentejo. Estas as lojinhas, onde vocês podem encontrar o washi tape. Tenho aqui também as minhas tickets que eu recebi da de Debra. Ok? Ela foi a minha parceira na troca de tickets no Paper Scrapers. Tenho aqui os tickets dela, que eu quero utilizar os tickets dela. Tenho aqui a minha caixinha ali ao lado, dos meus restos de papéis. E tenho as flores de Iron Roads, que acabei de receber. São muito poderosas. Ok? Tenho estas aqui. Estas P25. Tenho estas P8 e a P10, que são as mesmas da Hydrangea, só que mais pequenininhas e maiores. Estas a P9, que são também Hydrangea, são os três tamanhos delas. O grande, o médio e o pequenino. E depois eu tenho aqui, uma das minhas favoritas, são as Puffy Daisy. São as pétulas das Puffy Daisy, que são as P.S. em branco. Ok? E eu vou utilizar uma delas por aqui, Aldouros. E pronto. Vamos então, ver o que é que eu tenho aqui, de restos de papéis. Eu já estou aqui a largar algumas coisas. Ok. Então cá ver, se fica bem algumas coisas. Estou aqui as faltas de lado. Ora, tenho aqui este restinho, dos papéis da Wanda Papers. Aqui eu vou querer utilizar esta florzinha, por aqui alguns, talvez, ali. Equilibrar isto um bocado. Vamos usar isto. Isto agora vai ser um ponto, ir e põe, ir e põe, até eu ficar satisfeito com isto. Não. Por isso, não tenho que aguentar aí, com as minhas 5 decisões. as minhas 5 decisões. E os aristas, um lado. Aqui. 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 Obrigado. 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 Ok. Já tenho aqui então as minhas páginas feitas. Só falta então escrever um bocadinho aqui nos passos que eu reservei para o journaling. Então, o que é que fiz? Utilizei restos de papel. Estou a ver aqui de várias coleções. Esta coleção, nem sei qual coleção é esta. Esta aqui embaixo também não sei. Esta só sei que é do Wonder Papers. Ok. Da Magic Flowers. Depois coloquei aqui estas tirinhas aqui também de papel decorativo que eu tinha cortado. Dei aqui outras iguais. Estas se não me engano é uma coleção de São Valentim. Mas não sei de qual é que é. Depois aqui utilizei um bocadinho o washi tape. Só para reforçar a cola que eu coloquei na minha fotografia. Era boa. Mas gostei do efeito de colar aqui o washi tape. Faz a conta que é o washi tape que está agarrado aqui a fotografia. Coloquei estes só toculantes. Aqui só toculantes de volume. São aqueles stickers com glúmes. Comprados assim. E depois as folhas que eu coloquei a do iMurva. São as hydrangeas. Ok. Estas eram as P's. As P's. As P's. As P pequeninas. Estas são as P8. E eu utilizei estas P9. Estas são as P9 com as P8. Ok. Depois aqui utilizei uma Puffy Daisy. Com as P's. Ok. Estas assim. E as P25. Estas aqui. Ok. Para fazer estas aqui. Depois utilizei uma folha verde. Ok. Das Maple Leafs. E aqui está o Dodge Ticket que a Débora me deu. Na minha troca. Depois aqui nesta página utilizei na mesma sequencia as Puffy Daisy com as P25. E o botão para segurar tudo. Mais uma autocontecida da Vroom. Aqui. São da mesma coleção estes dois. Ok. Comprei-os juntos. E mais Loshi Tape. Este aqui é o da Prima. Parece que veio do Dino. Tem umas letrezinhas. E aqui em baixo também mais uma hindrangers. A mesma sequencia que utilizei estes aqui em cima. Coloquei aqui uma tag que tinha já há muitos anos. Que tem aqui umas linhas que eu posso escrever. E aqui está mais um Dodge Ticket da Débora. E aqui mais uns tickets que eu também tinha ali cortados. Estes são cortados mesmo com restos de papéis que eu tinha ali. Aproveito os mais pequenos e corto para fazer uns tickets. E estes eu imprimo no meu computador. E pronto. Está feito as minhas páginas. Ou mais uma página no meu Smash Journal. Espero que gostaram. E até já. Tchau. 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 Tchau.